Heitor tem 16 anos e está na sétima série. Mesmo com as limitações por causa da deficiência, não foi difícil para o garoto chegar até aqui. Inteligente, o único obstáculo em que ele esbarra quando vem para a escola é a falta de acessibilidade. Brasília como um todo, só quem tem uma pessoa especial que sabe, não tem acesso e os poucos acessos que tem, muitas vezes não são respeitados. Haja vista que quando você chega em uma vaga de deficiente, está ocupada por uma pessoa que não tem nada a ver. A gente chama as autoridades e não aparece ninguém. Heitor mostra que tem força de vontade e determinação, além de poder contar com a ajuda do pai. O estudo vai me levar a ser um grande homem na vida. E também a graça a Deus que eu não vou desistir de estudar, e nem de fazer o que eu gosto. O Ministério do Desenvolvimento Social coordenou um levantamento em 2.600 municípios sobre as razões que impedem o acesso e a permanência na escola. 190 mil crianças e adolescentes com até 18 anos de idade que recebem o benefício da prestação continuada de assistência social foram ouvidos. Os dados mostram que 68% deles vão à escola. 18% já frequentaram as salas de aula, mas hoje não vão mais. E 14% nunca foram à escola. Dos que estão matriculados, 62% cursam entre o pré-escolar e o quarto ano do ensino fundamental. Foram identificadas diversas barreiras referentes a diversas áreas, tanto da saúde, quanto da educação, quanto da própria família, quanto a questão dos direitos dessas crianças e desses adolescentes. E as principais barreiras identificadas na análise qualitativa dessa pesquisa foram em relação a dificuldades em relação aos cuidados, em relação à necessidade de acompanhantes para essas crianças irem e virem das escolas, a dificuldade em relação ao acesso a bens, como por exemplo medicamentos, próteses e ópticas. O preconceito contra as pessoas com deficiência também aparece como uma das causas para o abandono dos estudos. Entre as famílias que acreditam que o jovem deficiente não deve ir à escola, 53% justificam que ele não tem condições de aprender ou pode sofrer discriminação entre os colegas. O Ministério da Educação já tem programas que prevêem a adaptação de escolas para receber esses alunos especiais. Hoje nós desenvolvemos ações para a questão da acessibilidade da escola acessível. Ele é um programa que ele vai o dinheiro direto na escola, PDDA escola, onde o dinheiro vai direto na escola para estabelecer ações como rampas acessíveis, alargamento de portas, banheiros com acessibilidade, piso tátil, compra de materiais esportivos, cadeira de rodas, enfim, toda essa compra mais rápida que o aluno precise mais imediato na sala de aula. Nós temos também o programa de sala de recursos multifuncionais, que hoje nós temos em torno de 23 mil salas de recursos sendo implementadas em todo o país, onde essas salas, o aluno que está com essa matrícula já na escola comum do ensino regular, ele vai no contraturno à sua escolarização fazer o atendimento educacional especializado.